Olá crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que bem! Eu sou a professora Milena Dulce e Alguda ao Doce, Instituto Anjos Solidários e eu sou a professora na turminha do MG2. Cadê a turminha do MG2? Dá um tchau aí! Estamos aqui, crianças, para mais uma vivência e a nossa vivência de hoje serão músicas bem legais, animadas e dançantes, tá bom? Vão ser duas musiquinhas que vocês vão adorar participar com elas, tá? A primeira chama Acordando o Corpo. Por quê? Porque a gente vai mexer o braço, a mão, a perna, o joelho, a gente vai mexer tudo, tá? E vocês também mexem daí, que eu vou mexer daqui e vocês mexem daqui. A outra música é a dança da imitação. Eu quero ver quem de vocês que sabe fazer a imitação. É uma musiquinha bem legal e animada, tá? Então, a nossa sequência de música já vai começar, tá bom? Se prepara daí que já vai iniciar. Vamos lá! Essa é a dança da imitação. É muito fácil, não tem muita atenção. Vai começar, vamos falar, vamos lá. Vai, balancea a mãozinha. Essa é a dança da imitação. É muito fácil, não tem que agredir. Depois da mão, três palminhas, ponto a pé. Vai, balancea a mãozinha. Esta é a dança da imitação. E a somzinha, parte de cima vai ficar. Depois da palma, o joelho, eu vou jogar. Vai, balancea a mãozinha. Nha, 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 essa é a dança da imitação. Então, conseguiu e não pode colocar mais um. Depois de tudo, vou mexer o meu bumbum. Bumbum, vai, balancea a mãozinha. Nha, 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 balancea o bumbum. Essa é a dança da imitação. Vamos lá, vamos ver. Vai, balancea a mãozinha. Nha, 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 tum, tum, tum. Lá, 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 lá. Essa é a dança da imitação. O fim parece uma comemoração. Vamos ver, o que é? É só pular, levanta a mão. Vai, balancea a mãozinha. Nha, 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 tum, tum, tum. Lá, 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 lá. Ei, ei. Essa é a dança da imitação. Decorei tudo, já consigo repetir. Vamos ver. Fazendo rápido, rápido, rápido. Vai, balancea a mãozinha. Nha, 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 tum, tum. Lá, 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 hey. E aí, gostaram? Tem outra música. Agora, essa é diferente e vocês vão gostar, tá bom? Vamos lá. Essa música é muito legal. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. É a mão direita, mão direita, mão direita. Agora, mão direita que eu vou acordar. É a mão esquerda, mão esquerda, mão esquerda. Agora, duas juntas que eu vou acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. E é o ombro direito. O ombro, crianças, mexe aí o ombro, assim, ó. Direita. E é o ombro esquerdo. É o ombro esquerdo. Os dois juntos. Que eu vou acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. Cotovelo, crianças. Cotovelo aqui, ó. Cotovelo. A para a esquerda. Cotovelo esquerdo. Cotovelo esquerdo. Os dois juntos. Que eu vou acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. E é o braço que eu vou acordar. O braço, o braço. Cotovelo, crianças. Mexe. O braço. O braço que eu vou acordar. E é o braço esquerdo. Não é o braço esquerdo. Os dois juntos. Que eu vou acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. E é o joelho. O joelho, crianças. Mexe o joelho. Ó, o joelho. O joelhinho. O ovo. E é o joelho esquerdo. É o joelho esquerdo. Os dois juntos. Que eu vou acordar. O braço. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. O pé, crianças. Ó, o pé. O pé. Mexe, mexe o pé. Agora o outro. Vem para a esquerda, para a esquerda. E os dois juntos. Eu vou acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. Cabeça, o ombro, as mortes, o braço. Tudo, mexe tudo. Cintura, barriga. Me joelho. Tudo junto. Mexe, crianças. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. Vem dançar, vem, requebrar. Vem fazer o corpo se mexer e acordar. E aí, crianças? Vocês gostaram dessa música? Eu espero que sim. Ela é bem animada, legal e divertida, não é verdade? Ah, é isso aí. Depois vocês convidam a mamãe e papai para dançar junto com vocês, que eles vão gostar também. É uma música bem diferente, não é verdade? Então, crianças, o nosso vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Vou deixar um beijão bem grande no coração de todos vocês. Quero que vocês se cuidem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!